A Petrobras, eu não mando na Petrobras, deixar bem claro. Tem uma pesquisa aí dizendo que é 70% favorável para o governo que é quilo da Petrobras. Isso é irresponsabilidade. No passado isso já foi feito, no governo Dilma especial, Lula também. E o caso é o novo, o endividamento de 900 bilhões de reais na Petrobras. Sentiu? 900 bilhões de endividamento por interferência no preço de combustível, entre outras ações voltadas para a corrupção da Petrobras. Tá certo? Então, isso está descartado na intervenção. Mas, por outro lado, eu não posso entender, pode ser que eu esteja equivocado, deixar bem claro, a Petrobras, durante crise da pandemia e agora a guerra lá fora, a Petrobras faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior que uma crise. Isso é um crime, ele é domicílio. Eu posso estar equivocado, mas não consigo entender. Muitas petroleiras, mundo lá fora, reduziram o preço, baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que é isso? Para ajudar o seu país a não quebrar. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. Eu não sou doutor da Petrobras. A Petrobras não é uma estatal, é economia mista. Eu sei que deve satisfação a acionista. Sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Dá para resolver isso porque a própria Constituição dá essa possibilidade, quando se trata aqui de empresa pública ou de sociedade economia mista. Elas devem ter a função social. Petrobras, estamos em guerra. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Chamam de spread, se não me engano, né? É entre o custo e o lucro. A Petrobras não pode aumentar mais o preço dos combustíveis. O Conselho, com a diretoria, tem como resolver esse assunto. Em especial, o óleo diesel. É um crime aumentar mais uma vez o óleo diesel no Brasil. Então, temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo. Um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. Está vendo a Petrobras? Um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. O presidente da Petrobras, não quero criticá-lo, acabou de entrar na água. Mas ele ganha, o presidente da Petrobras ganha por mês 210 mil reais. Cada um dos diretores ganha por mês 110 mil reais. E quando acaba o ano, se a Petrobras for lucrativa, como está sendo, eles dêem mais de 6, 7, 8 salários de bonificação. Essas pessoas não estão preocupadas com o preço do combustível para eles. Não quero criticá-los, minha maldade é aqui. Mas com esse salário, vocês têm a obrigação de buscar alternativa. Não podemos continuar assim. Sabemos que o outro fator do preço alto, a lei da Petrobras, a lei do ICMS, que aumentou, mesmo tendo uma lei de vigor. Também, o Brasil não refina. Ou seja, nós temos que exportar o óleo cru e depois importar dízio e gasolina. E não refina por quê? Porque no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele começou a fazer três refinarias, duas no Nordeste e uma no Sudeste, e não concluiu. Não é não concluiu, virou uma sucatão. Uma sucata só, essas três áreas. E uma dívida de aproximadamente 90 bilhões nessas áreas. Se tivesse feito também duas refinarias, hoje nós seríamos alto o suficiente de refina, que não somos. Mas você não faz uma refinaria em um, dois ou três anos. É muito tempo. A pena a Petrobras, os seus lucros bilionários, não quebrem o Brasil. Não aumente o preço do diesel. Senhores governadores, respeitosamente, como faz, acolham a lei votada há três meses no parlamento. Eu zerei o imposto federal do diesel. Os estados aumentaram o valor do ICMS, de mais ou menos 70 centavos para um real. Ninguém aguenta mais. Isso prejudica toda a economia brasileira. Pode quebrar o Brasil, pode levar o Brasil para uma situação bastante complicada.